Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso mesmo, se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1, fique tranquilo porque você já está assistindo ao nosso canal 100% Digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então confira se o nome que aparece aí embaixo é SBT Digital ou SBT HD. Se for, tudo certo. Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora, então é bom correr. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para a TV digital. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para o 147 e informe o número NIS, que é o número de identificação social. Informando esse número, você vai saber se tem direito ou não. Não deixe para a última hora, senão sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital! 11 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer notícias de abandono. Você que está aí ligado com a gente pode participar conosco pelos nossos telefones e a gente vai trazer para você que mais de 50 casos de abandono foram registrados aqui na capital só este ano. Segundo a polícia, a maioria dos pais abandonam os filhos para ir às festas. Acreditem, algumas crianças já escaparam da morte. Vamos ver a reportagem. Foi semana passada. Uma menina de 7 anos, deficiente, que se alimenta por sonda, foi abandonada pela própria mãe em cima de uma cama em Petrópolis, zona sul da capital. Segundo o Conselho Tutelar, a mãe estava fora de casa há mais de um dia e havia saído para consumir bebida alcoólica e encontrar um rapaz. A mãe foi presa e a menina que apresentava marcas de agressões pelo corpo, hoje mora em um abrigo. O crime foi mais um registrado todos os dias pelos órgãos de proteção a crianças aqui na capital. As pessoas que eram para dar amor, carinho, atenção, fazem completamente ao contrário, não se preocupam com seus filhos. Pessoas que querem saber do seu bem-estar e não do bem-estar das crianças. E o que preocupa mais a polícia é que o abandono de crianças só vem aumentando aqui na capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2016 foram 217 casos registrados. Ano passado, o número subiu para 224 e nos dois primeiros meses deste ano, a polícia registrou 50 casos de abandono de incapaz. Os 50 casos de 2018 já representam um aumento de 20,8% se comparado a 2017. São situações que acontecem com frequência e são registradas e apresentadas pela PM com frequência aqui na Delegacia de Proteção. São situações de abandono de incapaz com resultado lesão corporal, por vezes a situação de abandono de incapaz com resultado morte e às vezes o simples abandono, mas que é uma situação ali, é um crime permanente de efeitos imediatos. No primeiro dia deste mês, dois irmãos, um bebê de pouco mais de um mês e outro de um ano e cinco meses, foram deixados sozinhos em um quarto de kitnet no Novo Israel. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a fazer o resgate e a mãe de 18 anos foi encontrada horas depois sob efeito de drogas. Mas qual o perfil destas mulheres que abandonam os filhos e muitas vezes com risco de morte? A desestrutura familiar é o pano de fundo, mas ainda, muitas vezes a responsabilidade dos filhos, ela recai muito sobre os ombros da mãe. Então a gente vê a genitora aí tendo que cuidar sozinha dos filhos, às vezes quer seguir a sua vida, vai para uma situação de entretenimento e acaba deixando os filhos sozinhos. São mães jovens, solteiras, viciadas em drogas e bebidas alcoólicas, mas para especialistas no assunto, elas não carregam sozinhas o crime de terem abandonado os filhos. A impressão que dá é assim, que a mulher ela tem que cuidar, é ela que tem que vigiar, é ela que tem que ficar com ele, porém é uma responsabilidade dobrada, né? Ela não é só a mulher, onde é que está o pai, onde é que estão os demais familiares? As pessoas entendem família enquanto núcleo pai e mãe, mas onde estão os avós, onde estão os tios, onde estão os primos, família ela é muito maior, ela é mais abrangente. Enquanto as políticas públicas não alcançam essas vítimas, algumas vivem nos abrigos aqui da capital e na maioria das vezes a família delas é formada por outras crianças abandonadas. Olha, eu entendo, aí é meio complicado, Ivan vai aqui falar aqui no ouvido que eu tenho certeza. É muito difícil, é muito difícil você colocar a responsabilidade de uma criança para a família inteira cuidar. A gente não pode esquecer que os avós já criaram filhos e agora tem que criar os netos também. Essa responsabilidade tem que ser sim demandada em conjunto com o pai e a mãe, mas essencialmente com o pai e a mãe. A gente tem uma telespectadora do Monte das Oliveiras na linha do programa da comunidade e quer falar sobre esse assunto. Vamos ouvir, alô. Oi, Márcia. Oi, tudo bem? E quem está falando? Tudo bem, meu nome é Mônica. Como é seu nome? Mônica. Mônica. Mônica, o que você quer conversar? Mônica. Tudo bem, Mônica? Eu acho assim, Mônica. Eu acho o caso desse abandono de criança uma irresponsabilidade, sabe? Eu tenho um filho, ele tem apenas um ano. Eu não troco meu filho por negócio de comida, tá, Mônica? Eu sei. A minha sogra teve, caiu uma semana passada, mês passado, e todo dia, de vez em quando, eu estou indo pra lá. Vou pra lá, tudo pra lá, faço as coisas lá e faço as coisas na minha casa. Tá, Mônica? Eu sei. Eu, totalmente, tive o contato de uma mãe, que não é mãe, na verdade, de ser uma falideira. Porque se fosse mãe, não largava seu filho pra ir beber, casaca, pra ir pra trás de março. Mas, totalmente, irresponsável. Mônica, muito obrigada pela sua contribuição. A Mônica que fala com a gente do Monjo das Oliveiras. Fala, produção, por favor, pega a ligação da Mônica aí. E tá dizendo que é uma irresponsabilidade uma mãe largar o filho, largar o filho pra beber cachaça. Beber cachaça. E Mônica disse uma coisa que eu também falo aqui, que tem mulher que nasceu pra parir e tem mulher que nasceu pra ser mãe. Nem toda mulher nasceu pra ser mãe. Você tem que fazer uma opção de vida. Existem vários métodos contraceptivos, né, que a gente sabe aí nas unidades básicas de saúde e tudo. E a gente precisa ter essa responsabilidade. É, obviamente, que o homem também tem a parcela de responsabilidade. Toda a responsabilidade, a minha parcela, aliás, tem uma parcela de 50%, né. É a metade da responsabilidade é do homem também. Mas, a relação sexual, menos que tenha sido proveniente de um estupro, a responsabilidade pelo filho é dos dois. A mulher tem que ser dona do seu corpo. A mulher tem que dizer, não, eu não quero filho. Eu não quero filho. Vamos fazer aqui o nosso amorzinho, o nosso namoro. Vamos namorar, mas vamos namorar de encontro, com métodos contraceptivos. Ou você põe uma camisinha ou vou tomar remédio. Mas, eu não quero ter filho agora. E a família precisa participar, conversando, instruindo, trazendo aquela pessoa, o homem e a mulher, a responsabilidade. Explicando que o filho é para a vida inteira. E que se você não atuar com esse filho de forma responsável, você vai cobrar, vai ser cobrado pelos poderes judiciários. Então, a gente não pode ver essas situações que a gente vê. Crianças desse tamanhinho, pichiquitinha, bichinha, no mundo, não tem nada a ver com as escolhas do pai e da mãe, sendo abandonada desse jeito. Isso é um crime. E é um crime gravíssimo, como a gente viu aí com a doutora Juliana Atoma falando. Um crime gravíssimo. Olha, tem aqui uma desaparecida, Miriam Queiroz de Souza, de 15 anos. Ela desapareceu na noite da última segunda-feira. Hoje é quinta. Ela desapareceu no dia 9. E segundo as informações da mãe de Miriam, a adolescente disse apenas que iria sair à noite, mas até agora não voltou. Se você souber alguma informação da Miriam, essa moça que você está acompanhando as imagens agora, entre em contato com a família, ligando para o 992-27-1647. Esse número é o número da mãe dela, 992-27-1647. Deixa o telefone da Maís aqui para mim, por favor. Se você está com essa, se você está com essa menina, que é a Miriam, a Maís é a mãe. Se você está com ela, ou se você sabe o paradeiro dela, você está responsável junto com quem deu fim nela, ou escondeu ela, ou pegou ela e não sabe aquilo, não está devolvendo. Porque mesmo que ela diga, eu quero estar com determinada pessoa, ou eu estou na casa de determinada pessoa, você é obrigado a devolver para a mãe. E ela depois toma o rumo dela. Mas se você está com a Miriam, tem que avisar a mãe imediatamente. Viu? Imediatamente. Doze horas em ponto para você que está aí do outro lado. Tem uma paralisação na Constantino Nery. Funcionários da Suzana Constantino Nery, o Bruno Fonseca está agora ao vivo. Vamos trazer informações do Bruno Fonseca. Me pegou até de surpresa também essa notícia. Bruno, traz para a gente aí. Olá, Márcia. Muito boa tarde. Hoje nós estamos ao vivo aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Constantino Nery, onde os trabalhadores da saúde aqui do estado do Amazonas fizeram uma manifestação por alguns minutos aqui na Avenida Constantino Nery, fechando com faixas e cartazes. Alguns ainda estão aqui, nesse momento, aqui no Vasco Vasques. Eu vou conversar agora com o Reginaldo Nascimento, ele que é um dos diretores aqui da MOTS, que é o movimento organizado dos trabalhadores de saúde do Amazonas. Reginaldo, então a reivindicação é a seguinte, as data bases estão atrasadas desde 2015, embora já tenha feito esse desfecho, a negociação e o desfecho está atrasado e tem prejudicado vocês, né? Sim, é verdade. A negociação iniciou-se desde fevereiro, com a retomada da mesa estadual de negociação permanente e, por conta disso, a saúde ainda não havia se manifestado. Mas devido à morosidade das negociações que estão acontecendo nessa mesa e devido à proposta que o governo trouxe na reunião da quinta-feira passada, que foi rejeitada por unanimidade por todos os servidores da base, nós estamos hoje aqui apresentando uma contraproposta ao governo e estamos aqui para fazer com que a comunidade, a população, esteja ciente de que nós estamos dispostos a fazer uma paralisação, se for preciso, estamos tornando a população ciente disso por conta de uma negociação já feita com a segurança, uma negociação já feita com a educação, um reajuste dado aos secretários e a categoria da saúde ficando de lado. Então nós estamos aqui hoje para deixar bem claro que nós estamos reivindicando o que é nosso por lei. Vocês também querem um reajuste aí também em relação ao ticket de alimentação, né? Sim, o ticket de alimentação que nos foi tirado há dois anos atrás, ele foi devolvido com o mesmo valor de 220 e foi estendido também, temos que ser justos, foi estendido aos demais servidores que não eram contemplados com ele. Nós só deixamos a rua nesse momento porque nós já ficamos sabendo que esse ticket de alimentação o Estado já trouxe uma contraproposta de 420, a isonomia com a educação. Então por conta disso nós deixamos a rua, estamos aqui aguardando o desfecho e depois que terminar nós vamos ver qual vai ser o próximo passo. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Nós vamos aqui conversar rapidamente com o defensor público Carlos Almeida Filho. O que se tem a dizer nesse momento em relação a essa manifestação sobre esse pedido aí, né? Da aceleração dos trabalhadores da saúde em relação ao salário deles? Bom, boa tarde. Já é boa tarde, né? Essa questão referente à data base é uma questão muito importante porque todo servidor tem direito de ter a sua correção na sua remuneração. E no caso dos servidores da saúde, assim como diversos outros, há previsão dessa correção de forma anual. O problema é que passados 4 anos isso não foi implementado. Então eles já estão aguardando aí já desde 2015 ser a implementação dessas correções e somente agora, depois de muitos protestos, é que isso foi atendido. Situação semelhante aconteceu em outras unidades, como no caso a Seduc, como no caso a Polícia Civil. No caso da Suzana, procuraram diversas representações, a Defensoria Pública foi uma delas. E decorrente de uma audiência pública, no dia 19 de fevereiro, na Assembleia, se reuniu posteriormente com a Suzana, onde diversos pleitos dos servidores foram atendidos. Reestabelecimento da mesa de negociação, que é o que está acontecendo aqui agora. Então a Suzana vai ouvir os trabalhadores? Já está ouvindo, essa é a terceira reunião que vem acontecendo e vem acontecendo com as propostas para implementação da recomposição. Recomposição que alcança mais de 24% de perdas salarais, cuja discussão é qual é o percentual que vai ser aplicado. Essa discussão a respeito do qual é a perda já está praticamente superada nas representações sindicais, mas a discussão mais importante é de quanto é que o governo vai poder implementar justamente agora, por conta das questões de responsabilidade fiscal, períodos eleitorais, possibilidade financeira do Estado. Isso é o que está sendo discutido no momento. Outras situações, como a implementação do ticket, já foram implementadas e esperamos que nós possamos conseguir um resultado mais positivo. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Márcia. Caso tenha aí alguma complicação, eles prometem parar caso não tenha negociação, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora, momento de paralisação, que infelizmente as negociações não podem prosseguir muito bem por causa da interferência do período eleitoral. Não tem mais como conseguir nenhum reajuste nesse momento aqui, não de reposição salarial e nada que diga respeito ao salário. 12 horas e 5 minutos, em Parintins, funcionários da Secretaria Estadual de Saúde também realizaram um indicativo de greve. Paralizaram as atividades por 30 minutos em todos os hospitais. Mas olhem só a proporção que a decisão do governador em ter dado aumento pros secretários está tomando. Olha a proporção. 12 horas e 5 minutos. Quem traz informações pra gente é o Tadeu de Souza, aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, todos os funcionários da Secretaria Estadual de Saúde cruzaram os braços aqui em Parintins, na manhã de hoje. Foram 30 minutos de paralisação. É um indicativo de greve. Mas quem vai dizer se vai ter ou não vai ter greve é o governo do Estado, que está com a pauta de reivindicação da categoria. Vamos conferir aqui nas imagens do repórter cinematográfico Éder Repúlio. Jamais será vencida. Saúde unida jamais será vencida. Senhor governador, respeite o servidor. Senhor governador, respeite o servidor. Senhor governador, respeite o servidor. Senhor governador. Eles saíram aqui, eles saíram aqui da praça, da catedral, foram para a frente do hospital Padre Colombo. Foram para a frente do hospital Padre Colombo, na zona oeste da cidade de Parintins. E depois vieram aqui para o hospital regional Jofre Coê. O Ronaldo Rebouças, ele é o representante de Parintins, do movimento dos trabalhadores organizados da saúde do Estado do Amazonas. Ele vai nos falar mais sobre a manifestação de hoje. Então, é isso aí, Itadeu. Mais uma vez aqui, nessa mobilização, eu me alerta ao senhor governador. Que ele possa atender os nossos pedidos. A categoria, ela não quer paralisar. Tanto que a gente está negociando, mas a gente quer que os nossos pedidos, as nossas reivindicações sejam aceitas, sejam acatadas. Que ele possa aceitar. Do contrário, uma paralisação poderá ser inevitável. E quem sofrerá com isso, quem sofrerá as consequências dessa possível paralisação, será a população do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Aqui tem faixas. Vamos mostrar as faixas, Márcia. Olha aí. Saúde, direito de todos, salário digno também. Hashtag Parintins. Chega de violação dos direitos dos servidores. A saúde é invisível para os nossos governantes. PCCR, reajuste salariais e perda salariais também. Nós, profissionais da saúde, queremos igualdade e dignidade. Servidores em busca de dignidade e respeito. Saúde é direito de todos. Estamos trabalhando quatro anos sem reajuste. É o clima da saúde aqui na cidade de Parintins. Movimento vem crescendo. E, como eu disse, Márcia, quem vai definir, quem vai dizer se esses funcionários param ou não é a Secretaria Estadual de Saúde. É o senhor secretário, Deodato Guimarães. É ele quem vai dizer, é o governo do Estado que vai dizer se eles continuam a movimentação, se eles continuam a manifestação ou se há o atendimento da pauta apresentada pela categoria. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Tadeu de Souza, muito obrigada. Não é ele que diz não, minha gente. Quem vai dizer, Tadeu? Desculpa, Tadeu, aqui eu te pôr. Mas é a mesma história do Lourenço Praga. O Lourenço foi lá para a Leã para poder discutir com os professores. Não discutiu nada. Ele se escondeu e não discutiu, infelizmente. O doutor Deodato Guimarães também não vai discutir. Quem vai decidir é o governador. Porque nós estamos falando de funcionários públicos estaduais que estão há 40 anos sem qualquer reajuste, recebendo R$ 800 por mês. Você sabe que você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, o funcionário público, para ele poder entrar no serviço público, ele entra em um dia de concurso, ele estuda para poder ser funcionário público. E a gente vê, infelizmente, a desvalorização completa do funcionalismo público. Se o Brasil é um país que preza pelo funcionalismo público e tem essa regra para poder trabalhar no serviço público, tem que se, pelo menos, tem-se que, pelo menos, valorizar o funcionalismo público. Tem funcionário na Suzana que ganha R$ 800 há 40 anos. E vem o governador e dobra, duplica o salário dos secretários, que é o pessoal de alto escalão. E quem faz o trabalho pesado, quem está com a mão na massa, está ganhando R$ 800. É para acabar, né? É uma falta de respeito. É por isso que teve essa reação. Nós estamos aqui no mês de abril, em outubro tem eleições. Não sei se o governador Amazonino Mendes estará candidato à reeleição ou não. Mas olha só a situação em que o Amazonas se vê. Nós tivemos ali uma paralisação do secretário de educação, dos funcionários da educação, além da capital e municípios do interior. E agora estamos vendo uma situação tomando a mesma proporção na Secretaria de Saúde. porque é uma revolta. Eles estão... É um assinte da dobrar o salário de secretários enquanto que tem funcionário que põe a mão na massa, que está lá ralando há 40 anos, ganhando R$ 800. É um absurdo isso, gente. Eu não aceito isso. Eu não aceito que sou cidadã e é o meu dinheiro de imposto que está lá pagando o salário deles. 12 horas e 10 minutos. Vamos para o intervalo com fotos do nosso WhatsApp? Daqui a pouco a gente volta. O Ricardo põe essa música, mas eu dou uma amenizada aqui, né, Ricardo? Vamos lá, olha só a coisa. Já estou melhorando, já. É só a gente ver aqui, olha só, se guardando esse sorriso lindo que a gente já melhora. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Cuau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho